Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Bora jogar? Hoje a gente vai dar um rolê por aí galera, porque a gente precisa achar algumas relíquias E algumas coisas legais, algumas coisas boas aí, pra gente poder ficar mais forte Agora que já for explodida a nossa base, né mano? Não tem mais perigo da gente perder item Então, vamos procurar os itens do Nether, dar um rolê, dar uma boa exploração lá pra ver o que a gente acha, certo? O nosso querido amigo Vida144P nos convidou, né? Falou que ia andar 10 milhas de blocos E ia abrir um portal, colocar um away stone e chamar a gente pra dar um rolê com ele lá no Nether Ver o que a gente acha, certo? Partiu galera, vamos lá se encontrar com o Vida pra nós dar aquela boa explorada no Nether, mano Você quer explorar aí? É? É perigoso, cara O que que tem aqui será? Sei lá O que que tem aqui não, mano? Vamos dar uma unhada Entendei, entendei É uma pirâmide, velho, que fera, cara Eu tô sem armadura, tô com armadura de ferro, cara Nossa, a chance de eu me dar ruim, me dar mal é grande Ó Ah! Cadê? 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 Pra lá, pra lá, ali, ali, ali Nossa, mano Cuidado Acho que esse bloco aqui ele não quebra, né? Vamos entrar aqui embaixo Ai Pego ele, vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante Achei baú, achei... Tem muito baú aqui Cadê? Aonde? Aonde, onde, 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 onde? Aqui embaixo, aqui embaixo, vai descendo os andares e você vai ver Tem uns bagulho... Olha aí, olha aí Opa! Oi! É não! É não! Cuidado, cuidado! É... É bagulho, é bagulho Que bicho! É aquele bicho! Cuidado, velho Ah, tá... Não, é só alguns, é só alguns, é raro É raro, eu peguei justamente esse Ai, meu Deus do céu Ele dá muito, muito dano? Dá? Meu Deus! Meu Deus, velho O que que foi? Muita coisa É, mano, aqui tá bom, hein? De explorar Cara, a chama boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Meu amigo Charlie Bronson Olha o tanto de coisa Eu tô gritando na calma, meu Jesus Caramba, que lugar é esse que a gente encontrou, Raul? Calma, 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 calma Eu já tô cheio Ué, você deixou tudo aqui, cara Você não pegou nada não, vem Não, vai pegar É que meu inventário tá lotado Eu tô deixando pra ti, vai pegando Vem aqui, ó Vamos organizar, calma Calma, calma, pra gente... Meu Deus! Olha o que que tem aí, velho Ah, essa espada pega pra ti Pega, pega essa espada pra ti Nossa, a gente encontrou uma mina de ouro Pô, você não vai pegar nada, não? O inventário é lotado, mano Então vamos fazer o seguinte Você tem um stone portátil? Portátil? Eu tenho, eu tenho Aqui já peguei É meu, é meu, deixa eu... Já peguei Tem mais lá embaixo, calma Vamos ter que esvaziar esses baús Olha o bicho, que zanudo Calma, velho Eu vou olhar tudo Tem espada com remendo Calma, mano Vamos dividir o loot, velho Não, não, não Vai pegando aí, vai pegando aí Depois a gente vê Vai dividindo as paradas, mano Pega tudo aí Aproveita que pode vir Pode vir bicho aqui E depois não dá mais pra pegar, tá ligado? É verdade, né? Rapela, rapela Depois a gente vê essas paradas Mas eu não tenho mais espaço Eu também não Meu Deus É muita coisa, velho Pega o lado de lá Eu pego esse lado de cá, mano Que lado? Não vou mexer no seu lado Tá O lado que você tá aí Vai me rapelando todos esse lado aí Combinado, combinado Então, você pega do lado de lá Eu pego do lado de cá Obrigado Vamos ser civilizado aqui, né? Pelo amor de Deus Meu querido É coisa pachuchu, velho Tem coisa repetida aqui Que eu vou te dar, mano Coisas que vai... Que você tem repetido Nem pega, tá ligado? Deixa eu não vou Tem um capacete de ice thorns, velho Mano, eu não tenho mais espaço Eu vou deixar aqui E depois eu venho buscar, velho Vou só levar só as netheritas, mano Meu Deus Achei o melhor Achei o melhor lugar de todos, velho Tá vendo? Deus ajuda quem saiu do madruga Aí, galera Tamo de volta Olha aqui, ó Eu tô com um escudão de obsidian Certo? A gente já foi Já voltou do nether Vocês viram aí Um pouco da nossa aventura Beleza? Galera Vou mostrar pra vocês aqui Quase tudo que eu achei No... Ah, pra começo de conversa, ó Tô aqui com a armadurinha Certo? Tamo um full dima agora Porque a gente conseguiu ali, ó No canto Endure-se 40 Tá vendo ali, ó? Não sei se vocês estão conseguindo ver ali Endure-se 40 Tá ligado? Isso quer dizer que a gente agora Já pode usar Armadura de diamante, mano Muito bom, mano E ó a nossa armadurinha, ó Blast Protection Ice Thorns Tem esse item aqui Que foi que a gente ganhou Do... Do Boss LG Ele é inquebrável, tá ligado? Tem Project Protection Tem muita coisa, cara Só que a gente tá sem nenhuma relíquia Eu deixei tudo no bolzinho Pra mostrar pra vocês Outra coisa também É que a gente já tem Uma espadona bolada, ó Olha aqui que espada bolada Essa espada aqui Foi simplesmente Eu peguei todas as espadas Que eu achei Nessa exploração E fui juntando ela, tá ligado? E deu essa aqui, ó Olha que espada boladona, velho Pode ficar melhor? Pode Mas tá bom, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Todo o loot que a gente achou, cara Olha isso Eu deixei aqui, ó Deu um baú duplo, galera Olha aqui, ó Já reformei tudo Aqui tá tudo certinho Certo? Olha isso Meu Deus, cara Olha o tanto de nederita Que a gente já... Tá ligado? A gente não vai precisar nem minerar Talvez, mano Porque, ó E aqui, ó Já tem tudo, ó Tem tudo que a gente precisa, ó Um batalha Tem muita coisa, galera E olha o tanto de peças de armadura Que a gente ganhou também, velho Ó, maçã dourada Esse aqui é um presente do Never O Never que deu esse presente pra nós aqui É uma comida que não acaba nunca Tá ligado? Cara, ó Coração O arzinho só pode ser no colarzinho, ó Olha que da hora, galera Olha os escudão, velho Olha que zica esse aqui, cara Nossa Que da hora, cara Lógico, na batalha A gente não vai poder usar tudo isso, galera Né, obviamente A gente não vai poder usar tudo isso daí Essa botinha aqui Ela pode... Deixa a gente andar na... A gente consegue andar em cima da lava, cara É muito bom Bom, eu acho que tá bom isso daqui tudo Não tem mais nada aqui que eu queira Olha o tanto de armadura Olha o tanto de diamante, cara Deixa aí que são nossas relíquias Tá ligado? Bom, galera Como vocês lembram A gente no último vídeo A gente fez essa mob trap aqui Eu já coloquei estantes Já coloquei o negócio de livro aqui Poção Tem um monte de coisa aqui Pra gente trabalhar Aqui a gente já deixou no esquema aqui, ó Pra... Pros bichos virem pra cá E aqui dentro Vocês lembram que tinha um de Wither Um spawner de Wither E de... E de aranha Agora tem de Blaze, galera Ó Spawner de Blaze E de Wither Olha o tanto Todos eles ultramente upados, ó Olha isso, galera Olha isso, mano Nossa senhora, mano O bicho tá até me batendo, velho E aqui tá esses caras aqui, galera Ó Certo? E aí a gente vai formando aí O que a gente precisa Eu já até fiz aqui os encantamentos, ó Nossa espada tabuladona Certo? Nossa picareta não tá Mas quando eu tiver level 30 Eu vou encantar E eu tenho um arco também, ó Com Infinity Power e Unbreak Deixa eu ver se eu consigo colocar Esse encantamento nesse arco aqui Por quê? Porque esse encantamento aqui Eu achei no Adanjo, certo? E o que é que ele faz? Esse Endless Se eu não me engano Ele deixa Isso, ele deixa Qualquer tocha Qualquer flecha infinita E aí a gente vai fazer Três potinhos Vamos encher de água Vamos colocar aqui E aqui vai virar a poção E depois a gente coloca A cabeça de esqueleto Se tudo der certo A gente vai conseguir Fazer uma flecha Desse efeito que o Wither Skeleton Dá na gente A gente vai fazer Uma flecha infinita disso Se tudo der certo, né, mano? Tá, agora que a gente tem Essa poção Vamos ver se a gente consegue Fazer uma flecha Não pode, né? Tem que ser aquela poção Tem que ser a poção Com arremessável, mano Ah, galera Eu tava vendo aqui, ó Lancei o seguinte, galera Não tem como A gente precisa fazer Essa Lenduring É, pra poder colocar Nas flechas, cara E eu tô vendo aqui A única jeito de fazer A Splash Virar isso aqui É com bafo de dragão Que não tem craft Tá ligado? Ó, só o bafo de dragão Que faz virar aquela Lenduring Então, nada feito A poção que a gente fez Infelizmente não serve Eu posso até levar ela Pra batalha Mas eu acho que se eu jogar no chão Vai acabar pegando mais em mim Do que o nosso adversário Mano A gente conseguiu aqui os arcos Vamos ver se a gente consegue Fazer aquilo que eu falei Que é Juntar os dois E ficar com Endless Kicksilver Não no arco Made in Power Unbreak E Endless Certo? E agora a gente tem Flecha infinita De qualquer um Vamos pegar a nossa espectral Pra ver se a gente consegue Colocar ela aqui Ao invés dessa Arrow As flechas Elementais Com coisa Infelizmente A gente não vai conseguir Tá ligado, galera? Por quê? Porque a gente precisa Do bafo de dragão O que O Que não dá Tá ligado? Mas Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ver essa daqui Vamos ver se essa daqui Fica É infinita Deixa eu testar ela nessa Nessa Vamos testar ela aqui Pum Ah Tá infinita Tá infinita Com uma única flecha A gente consegue Deixar ela infinita Olha que maravilha Nossa Ficou forte Caraca GG Galera Mas vocês viram Que a gente tá Com as nossas estantes Normais Eu não quero Essas estantes Normais Eu quero As estantes Do apoteose Pra gente conseguir Encantamentos únicos Igual esse daqui Igual esse daqui Que eu mostrei Pra vocês Tá ligado? E a gente vai Atrás desse aqui Do Sea Shelf Desse aqui Hurt Não sei do que Mas é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Foi só essa exploração No Nether Com o meu querido amigo Vida Certo? E a gente tá Muito, muito Bolado agora Galera Olha o tanto de acessórios Que a gente ficou Em apenas uma exploração No Nether Certo? Agora a gente vai Fazer a nossa Bookshelf Pra começar a mexer Com os encantamentos Galera E também fabricar As nossas armaduras Né mano? Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu!